Fazia tempo que a gente não parava pra conversar com calma, né? A minha relação com a música começou no circo, né? Nunca tive a obrigação de compor. Eu componho na hora que eu acho que eu tenho alguma coisa a dizer. Tem música que vem e parece que é um download cósmico, assim, ela desce, assim. É a força que eu carrego dentro de mim, é o meu cantar. Eu sempre fui apaixonada por instrumento de arco. Também porque a Rabeca, pra mim, ela se assemelhava muito ao canto. É um instrumento que grita, que chega. Tem um ditado africano que fala, né? Se você quiser chegar mais rápido, você vai sozinho. Se você quiser chegar mais longe, você vai em coletivo. Eu sempre tive esse orgulho lá do meu povo, lá do Amapá. Se a gente fala que o território é o país, é o país indígena, então a minha língua é a língua original desse país. Eu costumo brincar que eu fui procurar a minha história e descobri o Brasil. Diva divina, viva, vinha da ida Sá despedida, eu não quero, quero ser minha Meu São Gonçalo, vivei lá de amaranca Minha viola é de sua devoção Ô mamãe, eu quero, quero brilhantina pro cabelo Meu cabelo é marombado, só bota banha de cheiro Bate o tambor, ô nega Eu quero ver poeira subir Canoa, caivota, canoa, voadeira Se quiser tomar um café, assim fica à vontade Ah, eu quero Estava louca para tomar esse café Eu quero ver poeira